TEC BOMB Calma, acidentes acontecem. O importante é saber com o que resolver. E com a toalha mágica da TEC BOMB, você vai querer secar tudo. Ela absorve 10 vezes mais que toalhas comuns. É versatilidade e facilidade para o seu dia a dia. TEC BOMB, soluções que fazem parte da sua vida. TEC BOMB, soluções que fazem parte da sua vida.